Música História da literatura pretenciosa, hoje aqui de Recife, capital de Pernambuco, cidade que apareceu em 1534 por conta da chegada de Duarte Coelho, português, século XVI. Vamos encontrar um parque de construções do século XVI, XVII, XVIII. E é uma cidade histórica e isso é importantíssimo para a cultura nacional, a preservação das raízes da nossa história colonial, história de Recife libertária, nos faz lembrar o poema Evocação do Recife, Manuel Bandeira, Recife Bom, Recife que não me vinha pela literatura nem pelos jornais, Recife que vinha pela buga do povo. Essa história de Recife, vamos conhecer um pouquinho, aqui atrás de mim, o Palácio do Governo, sede do Palácio do Governo de Pernambuco. Vamos ver também o Marco Zero, vamos conhecer parte do centro histórico do Recife Antigo, nós estamos aqui na Praça da República e vamos conhecer um pouco mais dessa região, o Teatro Santo Isabel está aqui à minha direita, vamos ver aqui o Palácio do Governo e também o Palácio da Justiça. Não saia daí. Palácio Campo das Princesas, idealizado em 1786, acabou sendo construído em 1841, a mando do governador Francisco Rego Barros. 1817, Vitral, que faz referência à Revolução de Independência. Influenciados pela Revolução Francesa e pela Independência norte-americana, os pernambucanos se voltam contra os portugueses. Então José Barros de Lima, o leão coroado, acaba matando o comandante Barbosa de Castro a golpes de espada, o que faz com que o governador Caetano Montenegro abandone o gabinete, vá para o Forte de Brum e depois para o Rio de Janeiro. O leão é um símbolo do Estado pernambucano por conta da coragem do povo que já havia participado da expulsão dos holandeses no século XVII e depois da Guerra dos Mascates. Mais um Vitral no Museu Palácio do Governo, que faz referência à República 1889. E numa licença poética e muito espírito de heroísmo, a bandeira do Estado de Pernambuco está acima da bandeira do país. O Palácio da Justiça, construção iniciada em 1924 e terminada em 1930. Nesse lugar havia o Palácio Friburgo no século XVII, onde viveu Maurício de Nassau. Teatro Santa Isabel, estilo neoclássico, inaugurado em 1850. O nome é uma homenagem à fila de Dom Pedro II, à Princesa Isabel. O projeto foi idealizado pelo governador Francisco Rego Barros, o conde de Boa Vista. Recife, marco zero, centro histórico, ladeado pelo rio Capibarini. Em 1637 tem o início do governo de Maurício de Nassau, que era germânico, a serviço da Holanda. Recife é chamada de Manguetal e também, dessa eu não gosto, Veneza Brasileira. Eu não gosto porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É a capital mais antiga do país, terra de Francisco Brenan, terra do Frevo, do Santa Cruz, terra de Garça, praia, pulo de rolo, tubarão, náutico, do leão coroado, terra do esporte, Gilberto Freire, terra do maracatu, da cultura negra, indígena, europeia, terra de Manoel Bandeira. E Naná Vasconcelos, maior percussionista brasileiro, uma estátua dele no marco zero. Essa que você está vendo agora, terra de construções religiosas, de João Cabral de Melo Neto, terra de Ariano Suassuna, Museu Mamulengo, Recife de Revoluções Libertárias, por isso Recife de gente arretada. O frevo é uma dança típica dessa região do Nordeste. Segundo a teoria, dança de compasso binário, um andamento com agilidade nas pernas, um andamento bem rápido e uso do guarda-chuva com movimentos coreografados. A sua música é uma mistura desde o século XIX do que se conheceu como marcha, o dobrado, a polca e também forte influência da capoeira por conta dos movimentos do corpo. Casa Museu Gilberto e Madalena Freire. Gilberto Freire falecido no final do século XX, assim como Madalena, dez anos depois. Você vê aqui do meu lado as datas de nascimento e falecimento de ambos. Estamos aqui em Recife, na região de Apipupus. São mais de oito dezenas de livros, mas publicados por Gilberto, sociólogo, historiador, um tanto intuitivo, positivista, criticado por alguns, idolatrado por muitos, autor de Casa Grande e Senzala. É o marco dentro da história de Recife. Recife que tem figuras marcantes dentro da história da escrita, como Manuel Bandeira, Ariano Suassuna, João Cabral de Melo Neto, próprio Gilberto Freire, dentre outros. Gilberto Freire torceu por esporte. O que é que isso significa? O que nós viemos ver mesmo é o guia histórico de Olinda e isso vai nos ajudar bastante a fazer, a conhecer melhor a história desse lugar. Acreditem, também a receita, sim, Gilberto Freire, multidisciplinar, também publicou açúcar com receitas típicas e nem tão típicas da região. Vamos conhecer um pouco da casa de Gilberto Madalena Freire, agora. Música 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 Música